Tamanho da rua, mano Olha E aí mãe, olha o tamanho da romã Olha que ela enchei, mãe Olha que ela enchei Olha que ela enchei Olha que ela está bonita As aranhas não voltaram mais Pode ir para o ninho Ela está em que ir para o ninho Ela quer ir para o ninho Vai lá menina, vai lá Cuidado os filhotinhos, já nasceu Dois filhotinhos Que beleza Vamos cuidá-los Cuidá-los Isso aqui nasceu depois Isso aqui nasceu por último Tem mais uma para eclodir ali É linda, né Puxa por dentro Branca por fora Tem um botãozão lá para soltar Para eclodir E essa aqui ainda está em processo Olha Olha Tamanho que ele dá um pendão dele Tudo aqui vai dar flor Essa é outra orquídea Essa é outra orquídea Sete pendão Estava contando aqui Vamos aguardar Bonito o rabo do macaco aqui Isso aqui é bobosa Eu vou pôr no fogo Olha Eu só não sei se é que foi agora da mulher Ela não falou os tintos de tempero Cadê a cabana É alecrimo Tá fininho Alecrimo É alecrimo É alecrimo É alecrimo Essa corzinha é bonita Isso aqui é bem milho Essa orarão já fechou É uma erva Tá doido Parece Olha Aqui ela está caprichando Aqui E a flor Da 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 Ela amarga Para o fígado Essa aqui A flor dela É amarga Que quina Esqueci o nome dela E a lua E a lua Terminar com a lua Aqui Lua Crescente Está chegando Crescente Coisas do Sunda Dê um like Se inscreva no canal Esteja sempre acompanhando Boa noite Bom dia E a lua E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.